Na-na-na-na-na, de-to-pá, na-na-na-na-na De-to-pá, ó, de-da-na-na-na-na-na De-to-pá, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na De-to-pá, na-na-na-na-na-na Eu quis amar, mas sim me lembrou Tem que salvar meu coração Mais uma luz, a luz, a luz, a verão Abre todas as portas meu coração Água de bebê, água de bebê, cana 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 Eu nunca fiz, resano tão certo Entrei, tá escolar, eu tô te Coordinar A minha dança linda feita Quando eu encontro essas boas do meu coração A água de ver, a água de ver, a água de ver, a água de ver, a água de ver A água de ver, a água de ver A água de ver A água de ver, a água de ver A água de ver, 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 a água de Transcrição e Legendas Pedro Negri